Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra mais um vídeo aí, hoje um dia vou fazer um vídeo aí, dar um rolê na oficina da segunda-feira como vai estar começando aqui a segunda-feira, tá? Vou mostrar pra nós, vou mostrar pra vocês o que nós temos hoje pra nós brincar aqui na oficina, bora lá? É isso aí galera, aqui a gente tá com esse C3, né? Esse C3 aqui a gente vai, chegou na plataforma, não entra em funcionamento Vamos ver aí o que tá acontecendo nele, porque que ele não funciona, tá esquisito Aqui nós estamos com essa Tiguan, a Tiguan a gente tá com vazamento de óleo galera, nessa região aqui, né? Então corre todo o óleo aqui, vamos ver um vazamento de água, né? Procedimento pra serviço desse daqui, tranquilo? Esse aqui é um Honda Fit, tá aí o nosso amigo KTS aí, tá ali, precisa acertar depois lá A gente vai ver uma falha no sensor de oxigênio, sonda, fazer teste, vamos ver se esse aqui dá um vídeo pro canal, né? Esse outro aqui chegou na plataforma também galera, esse tem um vazamento bacana, hein? Tá um sinistro aqui ó, chegou quase sem óleo, tem um vazamento muito grande aí Tô avaliando o carro pra ver da onde vem esse vazamento, beleza? Aqui também chegou pra nós, esse aqui veio de Santa Catarina Mas é de São Paulo, tá uma falha muito doida É uma falha aqui que veio, tá de São Paulo Esse aqui eu vou ver com o PDL Esse é o código de falha que acusou pra gente aqui Deixa eu ver se pega, não que tá com uma iluminação brava aqui Bom Eita nóis, aí pegou Esse é o código de falha Chegou pra gente fazer diagnóstico também, né? Ali, nossos amigos, opa, nosso amigo Alex chegou aí com mais um carro Beleza? Oi, tá bom? Aquela Montana acabou de descer da plataforma, luz de óleo acendendo Motor está batendo, batendo tuxo Aquele vermelho lá embaixo, galera Vai subir pra cima pra diagnóstico E o estilo aqui também pra serviço, né? E aqui por enquanto Tá tranquilo, outro lado aqui Export também pra fazer manutenção E esse é o dia aqui Um dia aí da Da oficina, né galera? Pensa um dia puxado, hein? Uma segunda-feira brava Vamos ver o que que nós vai ter durante o dia aqui Vamos ver se eu coloco também O que que vai ser algum dos defeitos Desses carros aqui pra vocês aí Beleza, galera? Vamos lá Ó a cena aqui, galera Ó Dá uma olhada lá Vamos ver se eu mostro pra vocês Ó Deixa eu ver Ó O que que aconteceu na junta aí, né? Ó Meu Deus do céu Então é isso aí Vê lá Aqui por baixo, galera Ó Já pinga óleo Nossa Pensa não ter enjeitado Olha Meu Deus do céu Não dá óleo pra caramba, hein? Ainda bem que a Desculpa aí a tremida de câmera aí, galera Mas é isso aí Vamos tirar essa tampa aqui Pra ver o que que aconteceu Eu mostro pra vocês Vamos lá Tô curioso, hein? E aí galera Ó Vou falar a verdade Se silicone resolvesse o problema Olha o que silicone que tem aqui, galera Pensa O que que vai fazer agora? Vamos trocar a junta Limpar isso aqui Gente Não se põe silicone aí, galera Ó Ó Di Viu, galera? E aqui, ó Já volto aqui Quer ver? Dá uma partida nesse carro aí Dá uma partida Já tá desengatado Quer ver, galera? Aí, aí, ó A chave tá aí, né? Dá uma partida Segundo o cliente passou Que faz 10 mil quilômetros Que foi trocado a correr Feito de manutenção Vamos ver o que vai ser? Vamos ver Se der, eu coloco no vídeo Pra vocês aí também Qual vai ser o diagnóstico Aí desse carro, tá? E nesse daqui, galera Vamos tirar um pouco de silicone Porque, ó O tanto de silicone que tem aqui Deve tá faltando silicone Na região aí, né? E eu não sei a qualidade da junta Porque, ó Ó o tanto que cresceu a junta aqui, hein? Ó Não cabe mais no lugar Ó Não tem mais jeito Junto Eu não sei qual que é a marca Mas vamos colocar uma junta De qualidade aqui Beleza? Colocar uma junta top E no C3 ali A gente vai A gente vai ver O que a gente vai fazer ali Beleza? Vamos fazer uma limpeza aqui Eu mostrar pra vocês aí O procedimento correto, galera E aí, galera? Olha aí, ó Desmontamos aqui, ó Dá uma olhada O que aconteceu aqui, ó Correia dentada, galera, ó Segundo o cliente passou Foi feita a troca, né? Agora vai ver certinho Olha lá o que aconteceu Levantar o histórico aí Mas Aí fica difícil, né? Correia dentada aqui Não Complicado, né? Então acontece Ela virava o motor Ela tirou fora o sincronismo Pegou as válvulas, né? Por isso que virava ali Desmontou Agora vamos ver aí O cliente o que ele vai Tomar Mas é difícil aí, né, galera? E já no pente, galera Tem essa outra aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu ver, galera Chegou pra nós agora também Já vamos dar uma olhada aqui, ó Ó Correia dentada Bambiando Com barulho excessivo O que vocês acham que aconteceu, hein? Vamos desmontar isso aqui, né? Pra ver o que aconteceu Eu mostro pra vocês aqui Então aqui nós já tivemos o diagnóstico O problema é Remover a cabeçote Correia arrebentada, né? O Siena Já falei pra vocês do silicone, tá? É Vamos limpar a mão, tá? Beleza Ajudiação ali A história do Do C3, né? Segundo o cliente Já pagou pra troca da correia Vai levantar o histórico certinho Depois eu falo pra vocês aí Beleza? É isso aí, galera Desmontei aqui pra gente ver aqui, ó Vamos lá, hein? Tem gente que tem sorte mesmo, hein? Ó Vocês estão curiosos Olha o que aconteceu ali O rolamentinho do meu amigo Só por Jesus, hein? Ó Galera do céu Derreteu aqui mesmo Travou O rolamento, ó Pensou? Aí ficou bom porque perdeu toda a ação aqui do Do rolamentinho aqui, ó Então aqui, graças a Deus Não foi nada perigoso, né? Mas por quê? O cliente escutou o barulho e já Correu direto pra oficina pra ver o que que é, hein? Beleza? Agora eu vou entrar com o kitzinha novo Vai ficar top Ó Aqui Qual chegou aqui Que Viu, né? Tirei fora Impressionante, né? O que que será que aconteceu? E a correia, galera? Tava tranquilo, hein? Eu tô achando que trocar o correia E não trocar o tensor Possa ser Né? E aí, ô Que que você me dá o laudo aí, ô Excesso de temperatura Ó Aqui vai entrar o kitzinho gates Tá? A gente já troca o kit completo aqui, ó Tudo top de linha Tá? Vamos abrir aqui, ó Bacana o kit Aí Já vem bacaninha aqui, né? Arroventinho novo aqui Show de bola Correia Deixa eu ver aí Vê aqui, ó Aí, ó Ceradinho, né, galera? Interessante, ó Pintei aí a posição correta Pra você esticar aí, né? Então vamos montar no lugar E dar uma sequência aí E liberar esse carro aqui É Pensando, ó Tem gente que tem sorte, galera Foi isso aí, galera Montei aqui, ó Corrinho gates aqui Top de linha Montada no lugar certinho agora Né? Vamos correr as elásticas aqui também Montado certinho Tudo novo Quando você vai trocar isso de dentro Se faz necessário trocar isso aqui, hein? Troca aí Porque já vi usar a mesma Ela cortar no meio depois Ele quebra ali, ó Quebra a pontinha do radiador aí, tá? Vamos funcionar, jóia É isso aí, galera, ó Zeradinho Tudo novo Funcionando bacaninha aí Como deveria ser, né? Você vê Se pula fora a corria Essas horas estaria arrancando o cabeçote, né? Ao contrário daquele ali que o cabeçote foi Então é isso aí Vamos dar uma sequência na manutenção Colocar a proteção Mais um carro entrega aí pro cliente, aí É isso aí, galera, ó Agora, ó Dá uma olhada aqui, ó Bacana, ó Limpinha Não precisa colocar cola aqui Encher tanto de cola igual tava Beleza? Só vai colocar um pouquinho de cola Aqui nas pontas, só Tá? Pequeno detalhe que vai aí E aqui a gente vai colocar a junta A junta da Elg Aqui no lugar, hein? Uma juntinha top de linha aí Quer ver? Deixa eu montar aqui Vou mostrar um detalhe pra vocês aí Isso aí, galera Não, ó Dá uma olhada Que coisa chique demais, hein? Agora você vem aqui, ó Você só Perta perto aí, ó Você só aperta o gatilho aqui, ó Ó Só um pouquinho assim Perta o gatilho do outro lado aqui, galera Tá vendo, ó Ó Só no dedinho aqui, hein? Você só vai colocar nos cantos aqui Entendeu? Olha, galera, ó Só nos cantinhos aí Olha Já viu isso aqui? Não, não vi ainda não, né? Então, beleza Agora eu vou montar a junta de volta Depois eu mostro pra vocês aí No decorrer do vídeo aí Olha aí, galera A nave aí Que eu mostrei pra vocês aí No começo aí que chegou Foi trocado aí o rolamento Problema Que era esse rolamento de roda aqui, galera Foi colocado outro rolamentinho Num lugar aí, ó Ele vem completo, né? Montou Top Tá roncando pra caramba E aí, galera O que vocês acham do tamanho do Tacaçapo aqui, hein? Pensando num trem, hein? Uia Ó Isso é grande pra caramba, hein? É isso aí Isso aqui agora vai sair Fazer um teste de rodagem No bicho aqui Mas ficou Top Esse era só Rolamento aí nele só E o Honda Fit aqui Continua na Um diagnóstico aqui, ó No CTS aqui A gente tem uma tela Que só vai trabalhar Em relação aos Sensor de oxigênio, né? As duas Sondas monitorando Pra ver se acende a luz Pra gente cata o defeito Nele também, né? E aqui no Siena Troquei, montei Tá funcionando Até agora Belezinha Tranquilo Bom Aí tranquilo Vou ter que mandar o cliente Bater uma água Mas o problema dele Provavelmente era só Só aquele excesso de cola, né? Que foi colocado Desbeça junta Joga lá pra Pra fora Acabou trazendo um problema Aí pro cliente, né? Mas aqui também Agora acho que só Montar a proteção aqui E ali Já parou até de pingar também De dar uma limpada lá Mas já parou Agora Entregar pro cliente aí Mais uma missão cumprida Nesse aqui também E a Saveiro lá Também ficou show, hein galera? Beleza? Então é isso aí galera Pra finalizar aqui Final de dia Ficou aí a Montana Pra gente ver O que é que tem o barulho C3 O cliente tá vendo Se aprova E ainda entrou Esse outro Corsa aqui Que tá com muita folga, né? Na alavanca, galera Aqui na alavanca Eu já removi fora, tá? Mostrar pra vocês aqui, ó O que acontece Tá? Ela cria muita folga lá, ó Tá vendo? Tá vendo essa folga aí, ó? Então vou fazer aí O reparo que chegou Pra gente aí Vou fazer o reparo Nesse aqui Pra final do dia Aqui ainda vai concluir O diagnóstico E o nosso HB20 agora Final do dia Trocando sensor de nível Aí por hoje Acho que Vamos parar por aqui, né galera? É isso aí Show, hein? Vou finalizar o vídeo Pra subir pra vocês aí, galera Mas, ó Fiz a troca lá Do todo o reparo Que veio, né? Ali, lembra? Aquela buchinha ali, ó Novinha Meio Alavanquinha aqui O reparo Aqui as peças Borrachinha Tudo zeradinho Pino, tudo Entendeu? Agora, ó Ó, sente o drama, hein? Ó Ó Não tem nada De folga, ó Ficou Fica top, ó Ó, galera Fica bacana, hein? Deixa eu mostrar pra vocês aí As peças que eu troquei Isso aqui foram as peças Que foram trocadas, ó Vou trocar Isso aqui vem novo No kitzinho Troquei O que gasta É isso aqui, ó Ó como tá Todo detonado Vem novo A borrachinha Os pino Teve um Teve outro Teve outro Dois pinos, ó Tá lá, ó Isso aqui também Trocado E outro pino Que trava Que foi colocado lá Esse aqui é o pedaço Da borracha Dessa outra aqui, ó Montou Trocou tudo Vem tudo Novo kitzinho Fica show de bola, hein? Fica bacana mesmo, hein? É isso aí, galera Tô terminando o giro Da oficina Igual vocês viram aí A correria do Do dia a dia aqui Da oficina Nossa aqui, né? Isso aí foi uns Um detalhe aí Que eu sou uma tomada Consegui colocar pra vocês Aí da correria do dia Né? Salveu foi aberto Quase 13 US 13 carros Passaram aí pela oficina Tá, beleza? Temos o C3 Que vamos ver o que vai dar Temos montando ainda Tá? Forcinha aqui já Vai ser liberado também Já amanhã cedo E amanhã Continua tudo de novo, né? É isso aí Se você gostou aí desse Desse dia aí Que eu postei Vou postar aí no canal Aí do dia aí Da oficina Vem de quando eu vou colocar Uns vídeos assim Achei bacana aí Mas é uma correria É difícil pra você gravar Né? Mas eu achei bacana Se você gostou desse vídeo aí Deixa o seu joinha Se gostou mais ainda Se inscreva no canal E ó Deixa o joinha lá, hein? Ajuda nós Beleza, galera? Forte abraço a todos Tchau 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 Tchau